Tragos hoje uma receita muito especial, filé mignon com uvas secas. Eu tenho preparado aqui os ingredientes que eu vou apresentar para vocês. 2 kg de filé mignon já preparado, uma cebola ralada, duas colheres de azeite, uma colher de manteiga, o bacon, uma colher de açúcar moscavo, uma colher de sopa de uvas secas, queijo parmesano, 60 ml de creme de leite, meia xícara de vinho tinto. Eu tenho aqui a minha frigideira, onde eu vou pôr o azeite, o filé. Vai virando. Agora eu vou colocar o queijo ralado. Vou colocar a carne nesta travessa. Vou separar, vou guardar. Eu vou fritar o bacon. Vou colocar a cebola ralada. Agora eu vou pegar, vou retirar o bacon, vou pôr na travessa que eu guardei, por cima da carne. Vou fazer isso. Só o bacon. E nesta cebola, eu vou colocar o vinho, as passas e o creme de leite. Eu vou deixar ferver por um minutinho. E agora, por último, eu vou colocar a manteiga. Já está pronto o molho. Eu vou agora retirar e vou colocar este molho por cima da carne. Pronto. Então eu vou levá-la ao forno por 20 minutinhos. 20 minutos se passaram e vou retirar a travessa do forno. Você pode acompanhar com o que preferir, batata frita ou um purê de batata. Depende muito, isso é opcional. Muito bom. Uma maravilha. Obrigado. 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 Obrigado.